A CIDADE NO BRASIL Ontem à noite eu tive um sonho. Eu vi uma projeção no escuro. Formas abstratas dançavam, emanando luzes, cores e contornos. Era como uma lembrança distante, sabe? De repente, comecei a escutar um som. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que aconteceu na vida A CIDADE NO BRASIL